Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Campeonato Brasileiro de Aspirantes, previsto para começar em maio, terá 16 participantes, entre eles o Botafogo, que disputará a competição pela primeira vez desde 2017 com o novo time B, Sub-23, comandado por Lúcio Flávio. As equipes confirmadas foram divulgadas por Tiago Franklin, do canal do TF, no Twitter. Dos 16 participantes, apenas 6 são da Série A, Botafogo, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Juventude e Red Bull Bragantino. Completam a lista Criciúma, CSA, Grêmio, Náutico, Ponte Preta, Esporte e Vila Nova, da Série B, Brasil do Rio Grande do Sul e Paissandu, da Série C, e Paraná, da Série D. Os convites foram enviados pela ordem de posição no ranking nacional de clubes da CBF. O Ceará, campeão em 2020 vice em 2021, e o Internacional, maior campeão da competição com dois títulos, são algumas das ausências. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.